Olá pessoal, meu nome é Fábio Santos e este é mais um vídeo do Manual do Sobrevivente. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos aí, se inscreve lá, também aperta lá no sininho para receber as novidades do nosso canal. Olá, meu nome é Fábio Santos e este é mais um vídeo do Manual do Sobrevivente. Se você está assistindo a este vídeo, é porque você, assim como eu, sobreviveu. E hoje nós trazemos novidade para o canal. Nós vamos passar uma série de vídeos ensinando você a sobreviver nesta selva de pedras, a fazer os seus vídeos com qualidade. Olha que legal, se você olhar aqui atrás, nós estamos com uma tela verde. E esta tela verde é para fazer o Chroma Key, sabe aquele recurso que é usado no cinema, onde você vê uma cena atrás do ator, da pessoa, mas aquela cena foi colocada. Esse aí, olha só. Então, esta tela verde eu comprei é um tecido, esses tecidos que fazem aquelas calças, calças leg, né? Então, esse tecido eu comprei, paguei R$15, R$14, R$1, R$14, R$14, R$15, ele é elastano, ele estica, e cobrei nessa cor verde, limão. Então, o que que acontece? Essa cor é uma cor que pouco se usa, então é a melhor cor para você estar extraindo. E eu vou usar um programinha que eu uso no próprio celular, que é um programa de edição, um aplicativo de edição, que é o KineMaster. Então, ele tem esse recurso de tirar o fundo verde, né? É o chamado Chroma Key. Então, nesse fundo aí, como vocês veem agora, olha, inseri agora uma cena nova, eu tenho um probleminha aqui, que minha mesa aqui é muito brilhante, tá? Então, ela está refletindo o verde, então o verde está batendo aqui, então vai acabar também pegando isso. Então, as cores que você usar no cenário, não pode ter verde, e também não pode refletir o verde, senão fica difícil para tirar tudo. Aqui atrás eu também uso esse outro que está aqui, para programar aqui, eu acho que ele é melhor, ele é quadrado e foi feito com TNT verde, que é um verde escuro, então para usar ele como se fosse uma tela de televisão, eu já já mostro para vocês, eu vou tirar esse e colocar esse olho ali, e vocês verão que ele faz como se fosse uma tela de televisão, como se eu estivesse com um vídeo aqui atrás, com recurso de vídeo, e ele não reflete na mesa, então esse não reflete, fica bem melhor. Então, essa é a primeira dica, você esticou, colocou atrás de você, se você colocar ele no chão, tudo, você fica sem chão, aí você pode colocar, pegar, inserir o que você filmou, ou você em qualquer cena, até na praia, caminhando no meio das pessoas, e assim por diante, você vai colocar o que você quiser de fundo, se você tem mais, você pode filmar lá fora algo, você mesmo filmou e depois você insere, vai inserir a sua pessoa naquele lugar ou quem você quiser. Então, essa é a dica para você, e outra dica é você usar o KN Master, não estou fazendo propaganda, mas é o melhor aplicativo hoje, para quem usa o celular, para quem não tem aí no computador para fazer edição, o KN Master é muito bom, eu estou gravando, estou deixando aqui em cima, daqui também não, KN Master, e se você reparar, eu vou mostrar para vocês como tirar esse nome, KN Master, porque esse é o recurso gratuito, se você quiser tirar, você paga, a mensalidade, e eles vão tirar para você, a marca d'água, agora você também pode gravar menor, igual eu estou colocando para você agora, está vendo, está menor agora, então, aí você grava menor, depois manda para um outro programa de edição, e corta, mas você recortou, salva novamente, tem que ter espaço no celular, para quem quer fazer edição, gravação, essas coisas, o celular tem que ter espaço, e um cartão de memória, bom, eu estou com um cartão de memória aí, com 8GB, vou precisar aumentar, mas já encheu, esse cartão de memória já está cheio, então, tem que colocar um cartão aí, com 30GB, ou mais, 60GB, para poder ter espaço, para trabalhar a edição, a não ser que você fique toda hora, jogando as coisas fora, só que depois, quando você precisar, não está mais lá, ou salvar de nuvem também, depois, com o tempo, você vai perdendo, então, é cartão de memória, vai comprando cartão de memória, e vai guardando, vai guardando seus acervos, colocando lá na capinha, arruma a capinha para colocar, e vai colocando o que você tem gravado, colocando, o ano, ou o mês, ou o dia, aí você vai, né, salvando, assim, suas edições, e futuramente, você pode reutilizar, alguma coisa, que você gravou, sem perder, sem jogar no lixo, entendeu, então, o melhor lugar, é o cartão de memória, é investindo, e outra coisa, é a iluminação, a iluminação, ela tem que ser boa, é, o Kama Key, ele conta muito, com iluminação, se aqui não tiver, uma iluminação boa, é, o Kama Key, não vai sair legal, vocês vão ver que, as partes que o verde, está mal iluminado, é, vai aparecer mais, do que a parte, que está bem iluminada, então, tem que ser uma, iluminação uniforme, né, boa, a iluminação para você também, eu estou usando aqui, a iluminação de frente, e a iluminação lateral, e tem uma iluminação, em cima também, aqui, que está iluminando, o Kama Key, atrás de mim, então, está me ajudando um pouco, essas luzes, é, você vai falar, nossa, eu vou, eu vou divertir tudo isso, olha, isso daqui, é, são sucatas, são, eram, aqueles refletores, antigos, que usavam aquelas, luzes, é, é, halogen, né, então, onde eu, eu trabalho, trocaram, e jogaram esses refletores, no lixo, aí, eu, eu utilizei eles, se você encontra no ferro velho, muito, você vai no ferro velho, você vai encontrar isso, você vai encontrar, a terra luminária, o, 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 o tripé que eu estou usando, eu comprei por 5 reais, no ferro velho, né, passei lá, garimpei, então, a gente, tem coisas que, para quem está começando, não dá para investir, então, ou você também, uma luz muito boa, é a do sol, a luz do sol, é perfeita, é, eu já fiz, chroma key, na luz do sol, e, e é muito bom, porque você, não precisa de, de mais nada, né, a não ser um filtro, eu uso um filtro também, que eu tirei de uma tela de televisão, aqui desse lado aqui, tem um filtro de luz, para a luz não vir muito forte, senão eu vou ficar muito branquelo, de um lado, e vou ficar duas caras, tá, então, eu uso esse filtro, e é isso aí, a gente vai, vai pegando esses recursos, para gravar os vídeos, meu vídeo não é o, o melhor, né, tem muitos aí, bons, tem caras, eu estou começando agora, e, e eu estou começando, e eu peço a você, que está assistindo, para, para, para você valorizar, o, o produtor de conteúdo, do YouTube, Facebook, de tudo, da internet, é, são amadores, mas, cara, dá trabalho, dá trabalho, para caramba, para montar, para produzir, para fazer um conteúdo, que agrade a você, é, e, e assim, a gente vai tentando, vai fazendo, vai evoluindo, então, valoriza, né, curta, compartilha, se inscreve no canal, o principal, é você se inscrever no canal, a gente precisa de inscritos no canal, para a gente ir crescendo também no YouTube, né, hoje a gente tem esse recurso, eu, eu aconselho você que tem aí seu canal, aí, não investe nele, começa a investir, esse, esse, essa é a profissão do, do futuro, então, vai investindo e me ajuda, e ajuda os, os produtores amadores, os produtores aí, né, pegam coisas para você, quando você abre lá, você quer aprender alguma coisa, tem alguém que te ensina, antes não, você lembra que você, no, no, no seu vizinho mecânico, e perguntava para ele, como é que eu tiro tal parafuso, aí, atrás do carro aqui, que eu tiro para você, né, como é que eu troco um almocirete, traz do carro aqui, que eu troco para você, olha, como é que o, que o, que o furo tal coisa, eu vou lá e furo para você, aí você, tudo você tinha que pagar, ninguém te ensinava nada, não é, você tinha muita dificuldade para aprender, e agora, nós temos a internet, você vai lá, escreve, tem sempre alguém disposto a passar algo para você, assim como eu estou passando, não era todo lugar qualquer um que passava uma informação dessa não, isso aqui é disponível a sete chaves, a sete chaves, pelos produtores profissionais, né, então o cara precisava estudar para caramba, para chegar nisso, hoje a gente está chegando nesse recurso, olha que facilidade, então valoriza os produtores amadores, os produtores de conteúdo do YouTube, a gente precisa atingir uma quantidade para ser monetarizado, uma quantidade de inscritos, uma quantidade de pessoas que assistem, então a gente precisa que vocês assistam, se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações, tudo isso é muito importante para a gente, a gente vai fazer mais vídeos, eu estou preparando aí um programa, que é o programa 8.0, esse programa deve vir ao ar logo, logo a gente está preparando aqui o ambiente, é um programa de faça você mesmo, vou ensinar várias coisas, sobre macinaria, encanação, elétrica, e assim por diante, tudo que eu aprendi ao longo dos meus 50 anos, eu vou jogar na rede, para aqueles que são jovens, para aqueles que não aprenderam, então muita coisa aí, eu tenho da minha vida, tudo aqui no campo de dia ao longo da minha vida, eu vou jogando aqui, e aí se servir para você, você abraça, olha, se você gostou, você dá um like, se você não gostou, dá um dislike, eu vou saber que você está lá, que você assistiu, mesmo que você não gostou, dislike, like, curte, compartilhe, se inscreva, para a gente saber que você passou por ali, e que você viu o nosso conteúdo, tem vídeos que não vão te agradar, mas pode ter certeza, que tem outros que vão te agradar, e você vai precisar muito, tá bom, eu agradeço a todos vocês, por estarem, nos acompanhando no YouTube, assistindo os nossos vídeos, e valeu galera, tchau,